5 estrelas cara, chega bate uma tristeza no coração, Donnarumma, quando vem 5 estrelas porque poderia ser um épico né, mas aí a Konami manda um jogador comum Salve salve galera, Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile para vocês E nesse vídeo galera, vamos trazer aqui um Packing Opening em busca do épico Big Time, dos épicos Big Time da Inglaterra, isso mesmo galera Vamos aqui em busca dessas feras aqui, sendo que o melhor da box é esse carinha aqui, David Beckham Mas também tem o Owen, que é super apelão, que a gente conhece aí, e o Paul Skolls, que tem já a sua qualidade, todo mundo já conhece, beleza? Vamos tentar aqui fazer uns girinhos aqui, contar com a sorte 1500 moedas é pouco, mas não custa nada sonhar né, em tirar um épico aí, e de preferência o Big Time né, que é o David Beckham, beleza? Então, você que já chegou agora no canal, né, se inscreve no canal, deixa aquele likezão no vídeo, vale a pena demais Você tá aqui inscrito no canal porque são conteúdos diários, beleza? Compartilha aí com seu amigo também que joga em futebol mobile, que curte dicas, tutoriais, aqui a gente traz reviews, gameplays, enfim Então, trazemos aqui diariamente conteúdos de qualidade, beleza? Então se inscreve no canal, tamo junto e vamos lá pro Packing Opening De volta aqui, depois da vinheta, vamos dar nosso primeiro girinho aqui, em busca dos meninos épico da Inglaterra de 2002 Primeiro girinho, temos aqui 15 giros né, na box Vamos ver, eu já dei o giro grátis, no vídeo aí de atualização E não veio nada de bom, e como agora também, Liga Espanhola Já sabemos que não é nada de bom aí, 3 estrela Vamos ver E aí você, tirou quem no giro grátis? Conseguiu tirar algum épico? Conseguiu alguma coisa? Conseguiu um Paul Scholes, Michael Owen, algum desses aí, David Beckham É, a box é da liga inglesa, mas a Konami mandando liga espanhola 5 estrelas aí É o Koundé, ele mesmo, já tem uma versão destaque do menino Koundé aí Tá aí, primeiro 5 estrelas Vamos lá Terceiro giro Em busca dos épicos Big time Olha aí Não é Big time Animação ali Ou é laranja né, ou é verde Se não for 5 estrelas, cara Chega, bate uma tristeza no coração Donnarumma Quando vem 5 estrelas, porque Poderia ser um épico né Mas aí a Konami manda um jogador comum Normal né Carta base aí já Já desanima Mas vamos lá Vamos manter a fé aqui Donnarumma tá aí Vamos lá Quarto giro Vamos ver Vamos ver Quem será Meu Deus Cara Pensei que ia ser agora Essa animação Deixou o cara iludido demais Aí 3 estrelas Vamos cortar aqui Pro vídeo não ficar tão longo Aí uma Ellen Mais um girinho E você Vai comprar aí alguma promoção de moeda Vai em busca desses Big time Desses épicos Na Inglaterra Deixa aí nos comentários Beleza 4 estrelas Do Napoli Quem é Quem é Quem é É o menino Raspador Espera Que é ele É ele mesmo Raspador E SA Do Napoli Vamos lá Já foi 500 moedinhas Dois jogadores De 5 estrelas E até agora nenhum Épico Nem big time Vamos lá Continuar aqui Eita Agora vamos ter que começar A recorrer Pros Pros bugs Aí Porque o negócio Tá começando A ficar feio Deixa eu ver Aqui Vou dar uma olhadinha Na carta do Beckham Aquela passadinha Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Sobe e desce Olha as habilidades Volta Olha isso cara Tirei o Donnarumma ali O cara que tem mais O overall mais alto Da box É brincadeira Vamos ver Nada Na dica de nada Tá aí Liga de Portugal 3 estrelas É Konami gastou Minha sorte toda ali Com aqueles Cara lá De 5 estrelas Vamos ver Caraca meu E o negócio Vai ficando Um drama Um drama triste Amigo Vai se criando Um clima Como diz Galvão Bueno Vai se criando Um clima Tenso Número 14 Aí Menino Quem é Essa férias É costit É Não É milique Tá na juventus Milique agora Vamos lá Vamos lá Manda logo Esse back Aí Konami Para de charme Mano Que isso Cara Não veio Liga inglesa Três estrelas Três estrelas Quem será Três estrelas Cara Mangala Que isso Cara Vamos recorrer aqui Mais uma Vamos lá Skulls Oi Uma no back Duas no back Três no back Quatro Cinco Seis Sete Número da camisa dele Um ano Owen Um ano Post-Culls Sete no back Girou E veio Épico Big time Bora Manda Konami Nada Deu ruim Agora eu vou clicar direto Sete vezes no back Para ver se Vou clicar ao contrário Sete no back E um em cada um Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Ali Uma Duas Agora Girou Olha aí Nada 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 E tá acabando Tá acabando Nossos giros E vem de novo Da Ligue 1 Vou lá aqui Quatro girinhos Vamos ver aqui Ordenar É Deixa eu ver aqui Aí Vamos ordenar assim Para ver Cara Olha isso Passamos perto demais Hein Passamos pertinho Vamos ver Manda Konami Nada Na dica Na dica de nada Na dica de nada Vem em inglês Três estrelas Tá acabando A nossa chance Vamos ver Vamos ver aqui A ficha dos caras Três girinhos Vamos ver aqui Para lá Para cá Vamos ver Sobe e desce aqui Bora Back Vem pro time Meu filho Uma Duas Três Segura Um Dois Três Quatro Cinco Nada Nada Cara Que isso Konami Maltrato É Galera Acho que Já foi Vem Já foi Será Que a Konami Vai surpreender Nesses Dois Últimos Giros Vamos Aqui Ir lá Até o Final Olha a Ficha Do Ilha José Que é o Próximo MLD Deixa eu Achear Aqui O MLD Cadê Não tem MLD Aqui Não Fui Nessa Box É Só Back Aqui O Mesmo Tem Bastante PTD Meio Atacante Deixa eu Ver LD MLR SA É Embaçado Assim Aqui Bec Vai ser Você Agora Pai Venha 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 Para o time Venha Bec Venha Nada Konami Maltratou Agora É Galera Parece que Vai dar Rui Para nós Í 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 Seis Sete Última Chance Nada Nada É Galera Então Foi Isso Aí Tentamos Aqui 15 Giros Tiramos Alguns Jogadores 5 Estrelas E Não Veio Nenhum Épico Aí Da Inglaterra Beleza Espero que Vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Valeu E fui E 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